Olá, bom dia! A gente está começando a nossa mensagem da semana e já falando sobre a Lua que está na sua fase crescente passeando pelo signo de Touro e ainda essa semana vai passear pelo signo de Gêmeos o que vai nos deixar um pouco mais sentimentalistas e ao mesmo tempo mais comunicativos O tema que eu trago para a gente refletir é a capacidade de ouvir os outros Será que você tem ouvido, pelo menos com mais respeito e com mais amorosidade, a opinião das outras pessoas? Principalmente aquelas opiniões que não são iguais às suas? Esta é uma semana para você praticar isso O salmo dessa semana é o 133 que traz o sentimento de igualdade o companheirismo e a amizade nas relações E ele diz assim Louvem o nome do Senhor que seja bendito o seu nome para sempre Os números da sorte para esta semana são o 3, o 15, o 23, o 34, o 51 e o 55 O melhor incenso é o de Cânfora que aumenta a realização emocional e profissional eliminando todo tipo de energia negativa produzindo também uma limpeza astral A cor da semana é o rosa cor dos afetos, da ternura, da docilidade e do equilíbrio emocional A melhor pedra é o cristal de quartzo rosa que traz a paz para os sentimentos, o equilíbrio das nossas emoções e também aumenta o amor E daqui a pouco eu volto com todas as previsões mais dicas para os signos carta da semana e carta dos aniversariantes Até já Vamos lá com o André que ele já está esperando pela gente aqui com as previsões Querido, bom dia Bom dia, tudo bem? Estrelado hoje Hoje eu estou estrelado em sua homenagem Minha, né? É, sua homenagem Em homenagem a nossa dupla A nossa dupla Aliás, quero agradecer o pessoal da Mystic Fair esse final de semana Ai, como é que foi? Foi lindo o evento Ai, que legal E o pessoal te mandou milhões de beijos Ai, que delícia, beijo, gente Obrigada O pessoal te ama muito de verdade Ai, que carinho bom Na mesma medida que eu recebo esse carinho é o dobro para você e ou até mais E aí o pessoal ficou encantadíssimo com a sua voz Tá, então esse é o recado Estou passando o recado para você Obrigada Tá bom? Para quem não está sabendo A gente está em uma parceria musical agora, sabe? O negócio está assim Está lá na minha fanpage Depois eu vou publicar também Daí eu não tive tempo Depois você me conta como publicar áudio Que eu não faço a menor ideia Tá bom Péssimo com essas coisas Mas ficou legal o resultado Ficou muito bom Te canto pra caramba É, você Legal, adorei Ela vai gravar um segredo Eu, né? Olha os confetes Olha, vamos jogar Tá bom Vamos fazer então as previsões Que eu sei que você está esperando também Fazer com o baralho cigano Nossa, o último ao vivo, né? Pois é Vai dar uma saudade Vamos fazer com o baralho cigano Para você achar com mais chave de ouro ainda? Vamos Vamos começar com os arianos Como sempre E vamos aí cruzar os dedinhos, né? Porque é aquela semana doida, né? Antecipando aí Isso, que a gente está preparando o Natal Pré-Natal, né? Ano novo, né? Vamos lá Aqui Arianos Boas notícias Eu acho que essa carta, inclusive, saiu a semana passada para os arianos Foi? Que é a carta dos pássaros Olha a energia, continua então Pois é, uma semana de liberdade Uma semana de renovação Uma semana de novos voos para você, ariano Que deseja conquistar uma fase de felicidade Pede para que você preste atenção As pequenas coisas da vida E que você também Não se prenda A nada que possa atrapalhar a sua evolução Hora de pensar na sua liberdade Hora de pensar em você E de voar tranquilamente, com leveza Buscando novos horizontes Ok, que delícia Então as energias estão aí, ó Se mantendo para os arianos Beleza Taurinos Essa aqui, ó Carta do navio Boas mudanças para os taurinos Boa Eu acho que essa carta fala uma coisa muito importante Que é da necessidade do taurino não ter pressa De fazer mudança A velocidade não é o mais importante, taurino A direção, sim Então se você tiver precisão nas mudanças que você quer fazer na sua vida emocional Você vai conseguir Mesmo que os resultados não sejam tão rápidos Mesmo que tudo isso não seja tão... Venha de uma forma tão veloz como você gostaria Mas você vai chegar, sim, onde você quer Boas mudanças e boas energias no campo emocional Uma semana para pensar em viagens Pensar nos namoros, nos relacionamentos e nos afetos em geral Tá certo Boa semana para os taurinos, então Agora a gente vai falar com gêmeos, tá? Gêmeos Gêmeos Essa aqui Carta do jardim Essa é uma carta que ela é um pouco ambígua, né? A gente sempre fala aqui Mas é uma carta que traz a reflexão, Rê Então ela devolve uma pergunta O que você tem plantado no jardim do seu coração, da sua alma, né? Se você planta amor, tranquilidade, paz, felicidade Se você deseja o bem para as pessoas Com certeza é isso que você vai receber de volta, Geminiana Agora, se você planta sentimentos negativos Se você não cuida bem desse seu jardim interior Você não vai atrair lindas borboletas para perto de você Então este é um momento De pensar no que você está plantando E talvez você esteja só vivenciando o reflexo de coisas que você plantou na sua vida Tanto de bom como de ruim Como é bom a gente parar para pensar, né? Eu sei que final de ano é difícil a gente parar para qualquer coisa, né? Pois é Mas é um momento bem importante É um momento de reflexão Até porque é propício também para que a gente faça uma reavaliação Do que deu certo, do que não deu, do que pode ser melhor Tá certo Tá bom? Tá ótimo, vamos pensar Vamos lá para um atendimento? Primeiro de hoje Vânia dos Santos Ela é de 23 de março de 74 Quer saber sobre a vida profissional dela É vendedora online Quer saber como vai ter sucesso Se ela ama o que ela faz, mas ela não consegue decolar Tá Bom, vai ter sucesso Ela precisa ter mais estruturação Ela precisa ter mais paciência Precisa falar menos das coisas para os outros Sempre falo isso aqui no programa Até porque isso é um princípio que a gente aprende Quando é iniciado em qualquer prática de magia branca Que o segredo, como dizem os antigos É a alma do negócio É verdade, é Então, guardar um pouquinho mais de segredo Só se expor naquilo que realmente for importante Para a promoção do trabalho Até o mês de abril Uma fase um pouquinho mais chata Mas você vai conseguir vencer E olha que legal, Rê Ela vai ter prosperidade E está no caminho certo Ela não deve desistir Tem que ir em frente Tá certo, então Boa sorte Estamos aqui torcendo por você Viu? 2017 vai ser como lá Gente, coisas boas Gente, coisa boa Com certeza Olha que carta linda A carta da cruz Eita A carta da vitória Superação Todos os obstáculos serão superados Eba Depois das dificuldades Vem a felicidade Vem o êxito Essa é a carta da proteção divina Da proteção espiritual Do progresso Da felicidade E olha que legal Os cancerianos estarão mais satisfeitos Mais contentes Mais em paz E todos os sacrifícios que o canceriano Veio fazendo aí nos últimos tempos Agora vai ser a hora de colheita E de viver um momento bom Então é uma semana para você fazer o que você quiser Porque aí você vai ser feliz Todos os desejos se realizam Para os cancerianos de uma maneira geral Ai que delícia De carta Obrigada ao universo Vamos lá para leoninos Agora Aqui Carta da montanha Essa é uma carta que pede A necessidade de superação dos obstáculos Então vai ser uma semana um pouco mais difícil Porém Os leoninos precisam entender Que eles terão força para vencer Que eles terão força para chegar no topo do mundo E encontrar todas as realizações que eles tanto desejam Agora Essa carta fala também de persistência E pede um pouquinho de cuidado com a inflexibilidade Então de repente a teimosia Precisa prestar atenção Seja Persistente mas não teimoso Seja obstinado mas não duro demais Esteja sempre atento Para essas mudanças Que às vezes a gente tem que ter no meio do caminho É verdade Mas escalando a montanha Você consegue sim chegar onde você quer Ah que bom Tá bom Fica boa também Agora a vez de virgem Vamos ver A lua Que no baralho cigano é uma carta muito legal Mais light Mais light Embora peça para tomar um pouquinho de cuidado com as emoções Com as instabilidades de humor Que o virginiano pode passar aí durante a semana Mas essa é uma carta que favorece mudança Mudança de residência Mudança de trabalho Viagens Também é uma semana para você obter reconhecimento De algo ou alguém na sua vida Siga a sua intuição virginiano Assim você vai conseguir encontrar as respostas Que você vem procurando já há algum tempo Ok Tá bom Tá bom Tá boa Agora a vez de mais um atendimento A Prisilva de Freitas está querendo fazer uma pergunta aqui para o marido dela O nome dele é Cláudio Navas Jr. 23 de julho de 77 Ele é corretor de imóveis Quer saber se ele vai vender ainda esse ano Acho um pouco complicado Ele vai fazer uma boa venda Terá boas vendas Ele pode até iniciar bons negócios agora Mas vai concluir essas vendas em 2017 Então são bons inícios São bons inícios Então ele tem que ter um pouquinho de jogo de cintura De paciência Ele vai ter negócios inesperados chegando ainda esse ano Porém eu vejo só a concretização indo para 2017 No comecinho Não precisa esperar muito não Tá bom Tá bom Boa sorte então Estamos torcendo aqui Agora a gente continua com as previsões Vamos para os Librianos? Vamos Caminhos abertos Libriano Então tenha certeza que é uma semana de oportunidade Uma semana de crescimento De felicidade profissional De êxito também nas suas novas escolhas E essa carta diz O caminho está aberto Faça a sua parte Porque realmente tem muitas coisas boas para você Tem muitas coisas legais aí Que vão chegar Não só na sua vida material Profissional como eu disse Mas também na sua vida interior Você estará mais livre E estará mais seguro para fazer novas escolhas E seguir diante dos seus sonhos Dos seus objetivos Mas é uma carta muito boa né A carta do caminho Caminho livre Caminho livre Está favorável Tranquilo Está favorável Está bom Vamos para o escorpião Aqui ó O ramalhete Carta da felicidade Escorpianos Esta semana Terão felicidade de sobra E felicidade de mais nunca É demais É demais Felicidade pode ser abundante Abundante sempre Esta é a carta que fala da proteção divina Da realização espiritual E também é uma carta que fala de presentes Chegando aí na sua vida escorpiano O que você tem esperado Que aconteça de bom Na vida pessoal Na vida amorosa No trabalho Na vida espiritual Eu acho que tem tudo a ver aí com essa carta Porque é uma carta de boas notícias E de uma semana extremamente feliz Ok Tá bom Excelente semana para o escorpiano Vamos falar com o sagitário agora? Sagitariano Carta do cavaleiro Boas notícias chegando Novos caminhos Então a carta do cavaleiro sempre traz para a gente A chegada de um novo ciclo Daquilo que está escrito no nosso destino Daquilo que está previsto para a nossa vida E essa é a carta de uma nova conquista Então você essa semana sagitariano Vai ter a possibilidade de conquistar o que você vem buscando Então é uma semana de conquista De realização E de sucesso Beleza Tá bom? Muito bom Ótima semana para todos os sagitários Boas notícias também Porque essa carta Fala de boas notícias Ai que delícia Juntando ali as coisas Está tudo certo Pois é Olha tem uma pergunta aqui agora Vamos ver se vem boa notícia para o lado dele também Ronaldo Vitor da Silva Ele é de 21 de fevereiro de 72 Ronaldo Vitor da Silva Ele tem um relacionamento complicado Há uns 6 anos com uma pessoa E aí está dizendo que está No momento separado Por problemas familiares Ele quer saber se tem alguma possibilidade de volta Esse relacionamento é cármico Trazido de outras vidas Não acredito que sejam alma gêmeas Lógico Precisa ser alma gêmea para dar certo? Não A gente sabe que é uma quantidade muito pequena de pessoas Que tem esse merecimento E a evolução espiritual Para encontrar a sua alma gêmea Até porque não depende só de uma pessoa Depende dos dois estarem evoluídos Nesse caso o jogo mostra muita dificuldade Para vocês ficarem juntos Então eu acredito que até o mês de março Você precisa ter uma consciência maior De que os conflitos De que esse afastamento De que as interferências negativas Trazem aí uma mensagem Até meio subjetiva De que talvez não seja o caminho Para vocês ficarem juntos Então eu acho que é legal Ter uma reflexão E ter uma sabedoria Para lidar Porque o jogo não fala de reconciliação Nem de durabilidade desse relacionamento Pede para que você busque um novo caminho E se abra para o amor É mais difícil a gente se libertar De um relacionamento kármico, André? Muito, Rê Porque os relacionamentos kármicos Eles sempre trazem para a gente Muitos vícios De comportamento De padrão Então Muita dependência emocional negativa Geralmente a gente fica condicionado E de certa forma Escravizado Naquela situação E quando na verdade A gente muitas vezes Tem que vencer isso Para haver superação Crescer, evoluir Para encontrar um novo relacionamento Vamos lá então Capricórnio, né? Carta do Sol Iluminando Olha Trazendo realização Felicidade Êxito Clareza Uma semana de consciência Para os capricornianos E uma semana Que eu sempre digo Com a Carta do Sol De integração Integração da alma Com os propósitos externos Com a vida Integração com o outro Bons relacionamentos Felicidade Essa é uma carta que traz Abertura de caminhos E resolução E o Sol, como a gente sabe Aquece Da vida Traz a cura Traz a felicidade E traz só coisas boas Beleza Linda semana Para os capricornianos Vamos ver como é Que vai ser aquário Aqui Carta da Cigana Uma carta de poder interior De alegria de viver De entusiasmo E de felicidade, né? Uma semana Onde os aquarianos Deverão Buscar aí A alegria E a intuição Que geralmente Essa figura da Cigana Representa dentro do jogo Ao mesmo tempo Que fala De sonhar Com alegria De viver Com alegria De dançar Com a vida De buscar Novos Um novo olhar Para a vida E olha que interessante As mulheres de aquário Ou então Pessoas de aquário Homens Poderão contar Com uma influência positiva De uma mulher Pode ser a mãe A tia Uma amiga Uma conselheira Uma poderosa Uma poderosa Que vai chegar aí Para trazer felicidade Para os aquarianos Que bom Tá bom? Ótima carta também Vamos fechar o zodíaco Então com peixes Vamos ver o que vem Para os piscianos Carta dos livros Então assim Eu acho que É uma carta Muito legal Tá Porque É a carta Do pensar É a carta Do refletir Pode até não ser Uma carta De agir rapidamente Mas pede Para você Pisciano Olhar no fundo Do seu íntimo Na sua alma E entender O que você realmente Necessita Para resolver os problemas Essa é uma carta também Que fala de sabedoria Para vencer as dificuldades De sabedoria Para você conseguir É Achar o caminho Que você precisa Paciência Se as coisas Não estão Acontecendo Ou andando Do jeito que você gostaria É necessário Buscar a sua sabedoria pessoal Respirar fundo E ir em frente A gente não teve Durante todo o Zodíaco Nenhuma carta Gente que semana linda Alarmante Né Né Então eu acho Que todo mundo Pode ficar feliz Mas a carta dos livros Pede só uma não ação Tá Pede mais uma observação Intuição A gente vai ler um livro Ouvir uma música Ficar mais em silêncio Recolhidinho Introspecção Introspecção Só isso Tá bom Legal demais Vamos continuar No Baralha Cigana Vamos Lendo né O bicho está todo bonito Aqui no Zodíaco Vamos ver como é que vai ser Então O próximo ano Dos aniversariantes da semana Vamos lá Carta do jardim Que é justamente A carta que devolve A reflexão Tá Né Então os aniversariantes Dessa semana Vão ter sim Solo fértil Para plantar os sonhos Para plantar Boas realizações Para plantar Felicidade Para plantar Boas sementes Agora Não adianta Plantar Boas sementes Ter o solo fértil E não plantar Sementes boas E não cuidar do jardim É Hora de tirar as ervas Daninhas Então O que você tem plantado No seu jardim Sempre faça essa pergunta E para um jardim Ficar bonito É necessário Manutenção Então Precisa adubar Tem que fazer Adubar E o autoconhecimento Que é a metáfora Que essa carta fala É justamente isso Né De você adubar a alma E adubar a alma É tirar as ervas Daninhas É Deixar florir As suas melhores Qualidades E potencialidades Cuidar da espiritualidade Cuidar da espiritualidade Tá bom Tá bom Vamos lá para a carta da semana Gente Ai 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 Essa carta é importante demais Né Vamos lá Volta Embaralhar de novo Não sem embaralhar Não Só volta Ah tá bom E aí Só abrir Abrir Todo mundo colocando a pergunta aqui Eu sei que essa semana é importante para todo mundo O ano acabando né gente Então entra né Grégora junto aqui E mentaliza com bastante fé Tá Olha que sim maravilhoso Carta do cachorro Do cão Né Mostrando que Nós teremos Realização Nos nossos pedidos Que nós devemos contar com a ajuda das pessoas Que nós devemos contar com a ajuda das pessoas E que devemos ser acima de tudo fiéis aos nossos objetivos Aos nossos sonhos aos nossos sonhos aos nossos propósitos para que tudo se realize da melhor maneira E essa é uma carta que fala de ajuda Então quem está aí meio preocupado De repente achando que a solução não vem ou que está demorando demais A ajuda pode ser inclusive a ajuda pode ser inclusive divina Que são os nossos melhores amigos espirituais Que coisa boa ouvir isso gente Tá bom Uma carta de felicidade e de união e tudo de bom Tudo completo né Gente 366-31775 366-31775 é o telefone para contato com André Mantovani André Mantovani.com.br Mantovani com dois N's E no final levanta e botar um abraço gostoso Que é o nosso último ao vivo desse ano Beijo meu amor Mas a gente vai estar junto ainda na segunda que vem No gravadinho Todas as previsões inéditas Festa de fim de ano você está com a gente também no último dia Muita gente tem mandado mensagem no Face No Insta Perguntando se eu vou fazer as previsões para 2017 Já está tudo gravadinho aqui no revista Só ficar atento Beijo meu amor Feliz Natal para você Feliz Natal para você Para nós sempre Sempre amor Obrigada Boa semana